Esíder Francisco Patriarca Esíder Francisco Patriarca nasci na Rua do Oiteiro, em Albornoa, e tem noventa e um ano, nasci em 1929, nasci em 1929 e vivi lá até os vinte anos. Os vinte anos, căzi, căzi-me vi morar para uma casa aqui na Hortinha, que é este minho aqui. E desta casa aqui era com a mulher e consegui arranjar dinheiro para comprar-lhe este terra aqui onde a gente está vivendo. Esta casa foi feita para mim. Cumpri o terreno, consegui construir esta casa, o menino conforme podia. Andava fazendo esta casa, o meu avô também tinha falecido e os meus tios dividiram as terras. E eu, como tinha um bocadinho que era da minha mãe, que eu estou casado com uma primeira irmã minha, o meu sogro ou a minha sogra existia um bocadinho de terreno. Ora, como a minha irmã tinha uma partezinha, era muito pequenino mas compri a parte dos meus cunhados e conseguia comprar um bocadinho de terra para fazer uma vinha. que o meu sogro já tinha lá essa vinha, que é essa vinha velha, que nessa altura eu andava lá plantando essa vinha, também que era do meu sogro. Era em Val Travessos, numa propriedade que chama-lhe Val Travessos, pertence à Santa Vitória, que é na freguesia de Santa Vitória, que é um terreno, umas corelazinhas que haviam ali. Havia ainda pequenas parcelas e aí depois comprei uma pequena parcela e depois fui juntando, comprei mais umas parcelas e conforme ia plantando coisas, plantava as oliveiras, plantava vinha e assim foi a minha vida sempre. As vinhas, nesse tempo hoje não se falava cá em comprar almástica nem nada, apanhavam-se as varas de uma outra cepa e depois até era arranjada e com uma enxada fazia-se a cova e semeava-se aquela vara. Aquela vara também, como não era arregada, perdia-se muito e tinha sempre pouca força, mas pegavam muitas, também pegavam muitas, dependia do ano, se fosse um ano chuvoso, pegava mais. Sendo um ano seco, não tinham umidade para arrebentarem, morriam mais. Levava-se muito mais tempo a fazer uma vinha, é diferente de hoje. Hoje, qualquer pessoa faz aí uma vinha devido à água. Devido à água ia estar a serem fabricadas de outra maneira. Nesse tempo era lavrado como uma besta, não tinha fundido nenhuma e agora já é um com um trator e fazem uma lavoura mais funda e depois plantou a vinha já enxertada e tem água suficiente e é no estante que faz uma vinha. E nesse tempo não. Nesse tempo, ao fim de uns quantos anos, é que ela começava a dar luvas. Porque no primeiro não que arrebentava, era uma coisinha de nada. E depois era a poder de tempo, é que não tinham mais nada e não havia um adubo para se deitar, não havia nada. Mas até hoje, mais ou menos, é regado e com fratura de adubo, mas tanto faz uma vinha. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.